Vambora, vambora, isso aí! Bora, dois minutos, dois minutos! Bora! Isso, tá acabando, vambora, um minuto! Eduardo, quando eu ligo teu microfone, tu fez a inscrição essa semana ou já tem tempo? Um minuto, solta um minuto, hein? Trinta segundos! Vambora, Daniel! Você levou um pouco! Aê, deu! Já pega o cabo de vassoura de vocês aí, pega o cabo de vassoura... Pega o cabo de vassoura... A gente vai fazer o afundo, segurando o cabo de vassoura... Coloca o cabo numa mão, vai lá na frente, abaixa, volta, troca a mão, cabo de vassoura, troca a perna... Troca a mão, troca a mão, troca o cabo de vassoura... Beleza? Vai trocando... Assim vai, um minuto, um minuto... Prepara... Para... Vai... Vamos embora, vai, continua, vai... Daniel, não é para o lado não, é para a frente, Daniel, para a frente... Isso, é NCME... O negócio está segurando... Bora, Eduardo! Está fazendo, Eduardo! Júri, já já vou colocar um específico para você, hein, Júri... Específico de goleiro... É um minuto aqui... Com licença... Com licença... Com licença... Aê, deu! E aí... Todo mundo, abdominal... Abdominal... A... Ah, mentira, mentira. 20. Espera aí. Yuri, o teu, ó. Um pé. Mão aqui em cima. Vai ser... O tempo que a gente estiver fazendo abdominal, vai estar aqui, ó. Mão no pé. Trabalho de goleiro, ó, Yuri. Tá? Mão no pé. Beleza, Yuri. Beleza, beleza. Tomar, prepara. Beleza, vamos lá. Reach up, dog, nice, right? Aê, são só 20 ator, nice. Pega o marcador. Todo mundo, pega o marcador. Yuri, não. Yuri, não precisa do marcador. Pega o marcador, coloca lá na frente. E aí, dá quatro passos de distância. Se der, dá quatro passos de distância. Beleza? Com a bolinha de papel ou a bolinha de vocês, vocês têm 10. 10. Ah, beleza, Eduardo. Traz a gente lá no Maristão, massa. Vamos arrochar isso. Deus quiser, semana que vem, não rodo pra quadra. Outro é dia 10. Olha só. Você não tem 10 arremessos... Dia 10 mês que vem? Hã? O dia 10 mês que vem? Que dia 10 mês que vem? Dia 10 é hoje. Falei bem que vem daqui a 10 dias. Dia 23. Daqui a 10... Ah, tá certo, tá certo. Mas, mas, sem, sem... Se não tiver outro decreto, né? Se tiver outro decreto, aí vai dar ruim. Ou a UTI vai abaixar, tá? Vai, Deus quiser, vai dar tudo certo. Daqui a 10 dias, vocês estão de volta na quadra. Então, Yuri, você vai ficar fazendo... Defendendo bola abaixo, ó. Mão alta, ataca os vés juntos e a mão abaixa junto aqui, ó. Abafo, ó. E aí, volta. Viu, Yuri? 10. De boa. 10 abafando aqui. E aí, enquanto isso, os outros são 10 arremessos. 10. Acertou 3. Acertou 3. Não paga. Errou 3. Paga. Olha a confiança aí, hein? Quero ver a confiança aí, direitinho. Então, como eu não consigo ver todo mundo nos acertos, dá os 4 passos de distância. E aí, acertando, 3 não paga. Beleza? De 10 arremessos. Pode começar aí. Vamos embora. Vamos embora. Engraçado que aqui no treino tem quase 20. Na aula online tem 4. Fechou a orelha do resto ainda. Tem o grupo do handball? Vale, Yuri. Tem o grupo do handball? É pra ter. Ainda não. Aliás, só tem 3. 4. Mas, nessa semana, eu monto ele e coloco todo mundo aí. Coloco vocês também. De boa. 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 Vamos embora. Dez arremessos, hein? Dez arremessos. Dez arremessos. De boa. Dez arremessos. Obrigado. Terminou, Guilherme? Quantos acertou? Cinco, seis. Daniel acertou quantos? Eduardo acertou quantos? Daniel, oito. Eduardo? O Leonardo colocou no chat. Eduardo, oito. Beleza, ninguém paga nada, tudo certo, só alegria. E agora é o seguinte, pega os quatro marcadores, vai colocar ele em linha reta, ó. Quando se fosse fazer o zigue-zague, quem tem bola com a sua bola, quem não tem bolinha de papel, vai vir correndo. Faz a fita para um lado aqui, ó, protege a bola. Faz a fita para o outro lado, protege a bola para cá. Faz a fita aqui, ó, dá o segundo. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Beleza? Yuri? Consegue fazer o zigue-zague na tua casa, Yuri? Consigo não. É pequeno aqui o espaço. Mas se eu for lá para a sala, consigo. Hã? Consigo, consigo. Então é o seguinte, na hora que tu faz o zigue-zague, tu é sem bola, você vai aqui, ó. Vai correndo e pula. Abaixa para a mão de pé. Abaixa, levanta a mão e abaixa aqui, ó. Melhorar a sua flexibilidade para defender as bolas aí, ó, tá? Abaixa, ó. Faz, vai abaixando. Beleza, Yuri? Beleza, beleza. Um minuto fazendo esse exercício. Prepara, todo mundo. Com a bola na mão. Daniel, protege para um lado, protege para o outro. Vai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eduardo, tu nasceu em que ano? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Vai, começou? 15 abdominais. 19 abdominais. Prancha. Prepara. 25. Prancha. 25. Prepara. Prepara. Vai. Prancha. 25. Prancha. 25. Segura, galera. Fora. Prancha. Prancha. Aí. 6. Só 6. Flexão de braço aí. 6. Flexão. Fortalecer o braço para arremessar. H3. Ele é pesado. Se o perforço não arremessar direito. Se recua a bola pro coleiro. Bora. 6. Estou no corpo. Resto. Ele já faz a flexão. Pode começar. 6. Ele já faz a flexão. Vai. 2. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 7. 6. 5. Boa Agora é o seguinte Era para a gente fazer agora um desafio Como eu não consigo ver o Yuri e o Eduardo Aí é complicado a gente fazer um desafio Então Vamos fazer dois minutos Lembra quando você está no jogo Você dá pancadas necessárias Ou a pancada errada, toma dois minutos Dois minutos fora Então é o seguinte, é dois minutos fazendo polichinelo Beleza, dois minutos aqui no polichinelo Vocês veem o tempo que é Quando tomam dois minutos É só sentar lá, descansar Tomar aquela aguinha Dois minutos no polichinelo Prepara Vai Começou Dois minutos aqui no polichinelo Agora foi 30 segundos Puxa o ar pelo nariz Salta pela boca Vamos embora, Daniel Está acabando, Daniel Um minuto Na metade Vamos embora, Yuri Vamos embora, Yuri Você aí, Gleiria 30 segundos 30 segundos 20 minutos Agora, 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 agora 30 segundos Aí, deu! Boa, galera! Isso aí! Hoje, a gente fez a parte mais de condicionamento físico. Colocamos essa parte de defesa aí primeiro, né? Com a parede. Semana que vem, a gente coloca mais uma parte. Arrochar um pouco mais de condicionamento físico. Pra chegar já. Quando voltar, só aguentar. Lembra que na primeira semana que teve handball? Tinha gente que no segunda... Na segunda parte, tava assim, ó. Morrendo aí. A galera perdendo os arremessos pro Yuri, né, Yuri? Ganhando todas. A gente tava uma. Todos os desafios. Então, por hoje. Por hoje é só. Estão liberados aí. Boa demais, valeu. Boa, Eduardo. Eduardo jogava handball no Marista com firma, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.